Salut, bonjour! Você já ouviu falar da expressão Au fur e à mesure Au fur e à mesure Au fur e à mesure que você estudie Você vai compreender a leção Então, você quer falar de alguma coisa progressiva Ou seja, enquanto você vai fazendo isso Progressivamente vai ter esse tipo de resultado Beleza? Alors, monsieur Au fur e à mesure que você pratique o francês Você vai ter a compreensão Au fur e à mesure que você discute Você vai se batre Beleza? Au fur e à mesure que você aprende o francês Você vai falar bem Au fur e à mesure Au fur e à mesure Música Tchau.